Daqui a pouco, bola rolando Com o primeiro toque na bola Vamos nessa bola rolando no primeiro tempo Passou de passagem A defesa recupera a posse de bola Ele protege, tem pressão Desce pro ataque, ganha campo Pode fazer a tensão Perdeu Tenta o chute colocado de pertinho Sua Pode levantar da área Rouba legal, só a bola Não conseguem ficar com a bola dominada Prende a bola, espera a chance No puro tempo de reação Que defesa é essa? Maravilha aí, ó Cobrou na área O goleiro faz a defesa com tranquilidade O cabeceio não saiu como esperado Eles recuperam na pressão a posse de bola Entrada limpa, recupera Tem campo, vai conduzindo Tem campo, vai conduzindo Boa chance pra cruzar Sobra campo Sobra campo Lateral tá livre E eles perdem a bola no meio do caminho Chance de contra-ataque Eles vão descendo Leu bem a jogada Antecipou o passe Recupera sem falta Pressão, recupera a bola no ataque Faz o certo Faz o simples O goleiro tira dali Tá no campo inimigo Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa pra tentar desempatar o jogo Bola cruzada pra trás Os números confirmam que a gente tá vendo Vilenio, o jogo tá brigado Com uma posse de bola bem dividida E muita disputa no meio de campo E isso explica o 0x0 até aqui Se tem campo ele carrega Arbitragem confirma Mais um minutinho de acréscimo Perde a bola O juiz encerra a primeira etapa O juiz apita e então vamos pra segunda etapa E vamos ver quem toma a iniciativa Devolveu Desarma Mata o ataque O passe é bom O passe é bom Pode levar perigo No limite Mantém em jogo Pode levar perigo Pra fazer Pra desempatar Defesa Defesa Ele se estica todo Muito bem Tempo Escanteio batido Recupera Dividida precisa Bola retomada Bola retomada Posse de bola deles Cabe o levantamento Cabe o levantamento Metro a metro Metro a metro No ataque Não sai o ataque A bola é da defesa Pode vir Bola cruzada Foi bem no lance Desarmou legal Mandou pra lateral Intercepta e mata o ataque Intercepta e mata o ataque Vão encaixando contra-ataque Dá o passe direto na marcação Antecipa a defesa A bola foi recuperada E a torcida empurra o time pro ataque Querem um gol nesse final de jogo Bola de pé em pé Com paciência Trocando passes E narrador boca de graxa Sequei E eles perdem a posse da bola Passe errado Ah que pena Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada Tudo igual no placar Em instantes finais Eles vão pro ataque Pra tentar vencer Bem Escapa da marcação Rouba limpo Sem pênalti na área de defesa Olha o ataque Pode vir perigo O cruzamento não passa pela zaga Vai ganhando o campo O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Apita o árbitro Reste Tchau Música Mauricio Once